Eu acho que foi muito importante, porque mesmo que não seja uma formação maior, é uma coisa que já ajuda muito no ingresso no mercado de trabalho também, né? E o departamento fiscal também, além desse dia de escrita fiscal. Tanto eu, quanto todas as pessoas que se formaram junto comigo, agradecemos muito a oportunidade que temos, porque sabemos que hoje em dia não é todos os jovens que têm essa oportunidade. Então, nos sentimos muito realizados, nos sentimos muito gratos por essa oportunidade que a gente tem. Eu gostaria de agradecer por uma nova oportunidade que a gente pode estar tendo no nosso currículo, para que nós possamos bater de frente com entrevistas de emprego, com adversidades, para que nós possamos realmente ter um futuro melhor. O curso de escrita fiscal que eu fiz pelo SESCOM abrigiu minha mente para áreas específicas, não só nessa área, mas eu também posso estar entrando em outra área com conhecimento sobre a escrita fiscal. Muito emocionante. Quando começou o curso, eu não tinha noção de tão grande. E no decorrer que ele foi fazendo o curso, eu fui percebendo o quanto ele aprendeu, o quanto ele amadureceu, né? Tentava passar para ele o que era a carreira profissional, o que é a busca no mercado, o quanto tem que se preparar, tem que se preparar. E eu vi que dentro desse curso, ele conseguiu absorver muita coisa do curso e crescer na vida dele, tanto profissional quanto pessoal. A gente vem com uma esperança de que a gente consiga motivá-los na profissão, dando exemplo do que a gente realiza. Eu acho que hoje temos essa responsabilidade. O que a gente espera é que eles tenham realmente garra, né? De buscar cada vez mais conhecimento. Eu acho que hoje deram um grande passo. É uma formatura de um conhecimento que eles buscaram de forma que conseguiram obter a formatura e que esse seja um primeiro passo, que eles possam se interessar em buscar e conhecer mais do que é a profissão. Nós temos aí uma vasta área para estudar e muito conhecimento para que eles possam buscar, desde que tenham vontade e que tenham interesse. A gente quis deixar duas mensagens, né? A primeira mensagem é a mesma que a gente proporcionou e deixou na formatura anterior, que é lembrar da família, né? Para que eles reconheçam e lembrem do sacrifício que a família fez, os pais fez para que eles estivessem nesse momento. E a segunda mensagem é que muitas vezes os jovens, eles estão tão preocupados em mostrar, a tecnologia hoje proporciona isso, tirar fotografia, fazer selfie, mostrar para os amigos que não estão presentes, mas a nossa mensagem foi mais que isso. Para que eles curtissem o momento, vivenciassem esse momento, né? Os colegas que estão do lado, os amigos que eles fizeram no curso, que eles guardassem esses momentos do que eles estão vivendo agora. Hoje, do que ouvimos aqui hoje, do recado que passamos para os jovens, as mudanças que estamos vivendo, as dificuldades que estamos vivendo nesse momento da economia, mas ao mesmo tempo as possibilidades que estão diante deles. A capacitação que eles conseguiram aqui hoje, hoje em mais esse evento, coroando a capacitação que eles estão comemorando hoje aqui no Sescom, mas eu destaco hoje, das palavras que nós ouvimos aqui, aquela que diz respeito ao poder do pensamento de cada um deles, a capacidade que está dentro de cada um deles, de conseguir desenhar o próprio caminho, não só profissional, mas na vida. O quanto depende de nós acreditarmos em nós mesmos, não só individualmente como cidadãos, mas como um país, o quanto depende de nós essa energia que nós temos dentro de nós de construir, de ir buscar, de fazer o melhor para nós e por conseguinte, conseguimos o melhor para o nosso país. Eu sou apaixonado por esse programa do Sescom São Paulo, que é exatamente a formação de jovens, é a preparação de mão de obra para o mercado, mas isso nem é tão importante. Muito mais importante do que tudo isso é que enquanto esses jovens estão na sala de aula, fazendo um curso técnico, eles não estão se envolvendo com criminalidade, com drogas, enfim, estão dando um norte para suas vidas, isso é o fundamental. Por isso eu parabenizo muito o Sescom São Paulo e quem teve essa brilhante ideia de desenvolver esse projeto. Eu acredito muito que a única forma de consertar esse país é através da educação. Nós atendemos crianças e adultos, né, trabalhando com educação, cultura e arte, né, e assim, dando oportunidade às pessoas de aprender um pouco mais da dança como ferramenta para se tornar um cidadão, né, para adquirir os seus direitos, para buscar os seus direitos, através da dança, né, que tem uma metodologia que passa disciplina, né, que ajuda no crescimento dessa pessoa. Obrigada. 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 Obrigada.